Vou ter cirurgia. Bom dia pessoal. Foi a pior experiência aí do mundo. Porque eu vou ver os meus dentes novos. Foi duro. Fiquei transalém, cheguei com o dedo dentado. Está melhor? Está muito. Não está? Bom dia meus dogs. Mais um dia. Mais uma viagenzinha pela frente. Pequena. Desta vez ainda bem. Até Lisboa. Vou ter cirurgia. Vou desvitalizar estes 4 dentes da frente. Vai ser ali em Cascais. Na clínica Paulo Freitas. Para quem não sabe. Estou a fazer um processo de imunização facial ortodóntica. E é isso. Estamos a meio do processo. Já falta pouco para concluir o tratamento. E é isso. Vamos fazer-nos à estrada. Bom dia pessoal. Estamos aqui. Já ir para a clínica. Não é mãe? Já está concentrado. Estou nervoso. Estás nervoso? Bem nervoso. Então é isso. Vou agora entrar lá na clínica. Vou fazer o meu tratamento. E já falamos. Pecães, como é que é? Fiquei todo fodido. Fui fazer cirurgia. Os dentes. Foi a pior experiência do mundo. Desvitalizar dentes. Foi a pior experiência mesmo. Muito dolorosa. Muito, muito dolorosa. Desvitalização para quem não sabe. É basicamente retirar o nervo do dente. E matar o dente. Basicamente o dente já não vai sentir dor. Já tenho que desvitalizar estes quatro. Já desvitalizei. A experiência mesmo horrível. Eu nem sequer consegui filmar nada. Mas estamos agora de volta. Bora. E agora vamos à clínica. Porque eu vou ver os meus dentes novos. E vocês vão ver os meus dentes novos. Bora. Bem, já estamos aqui de dentro do Cascais. Vamos agora ali à clínica. Quero ver esses dentes. Quero ver se os dentes estão bacanas. Se não estão. Chegaram do laboratório. Já tem o molde. Perguntei-lhes se podia pôr o molde na boca. Para ver como é que ficava. Não me responderam a isso ainda. Mas era bem importante para mim. Como? Oh, Renan. Está calma, Jester. Pode estar calma. Como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Quero alguma coisa? Entende? Pode ser isso. E vocês? Eu quero uma água só. Tem uma água? Já estamos aqui na clínica onde estou a fazer o meu tratamento. Fico aqui mesmo no Largo da Estação em Cascais. Tem umas instalações muito confortáveis, muito bonitas. E um atendimento excelente. Esta é a sala de espera, a principal. Estão aqui. Eles têm mais um piso lá em cima. Onde vão fazer outras chalas de harmonização. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem. Eu vim com o calor. Deve estar a ser um bocadinho de força. Está bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo bem? Traumas aqui nesta casa. E aí? Tudo bem? Tudo bem? A desvitalização foi dura. Sério? Sofreu? Mais o que o implante? Muito, muito. Ah! O implante não sofri nada. Zero. Não acredito. Eu até queria mandar mensagem ao doutor, ao médico. Queria lhe dizer que fez um trabalho incrível. Estão tudo bem? Está tudo bem, né? E a posição dos implantes também são perfeitos. É que a desvitalização mexe direto com um nervinho de um dedo horrível. Foi dura. Então, assim, dá uma anestesia mais dolorosa. Então, assim, dá uma anestesia mais dolorosa e tal? Sim, a picada da anestesia está-se bem. Com o doutor dos implantes eu nem sequer senti a anestesia. É, está mais para o outro, para trás. Sim, nem senti. Ele fez aquilo e eu nem senti. Agora, na desvitalização, neste dente aqui, ainda está a doer, por exemplo. Você sente sensível? Ou é da sensível. Neste, não. Este aqui está bom. Este está bom. Estes estão bons. Estes estão bons. Este daqui é que está muito... Sente mais sensível? Sim. É assim, é um prazo que a gente leva mais ou menos uns 15 dias para parar 100% de doer. Mas antes desse prazo a gente vai estar fazendo o seu preparo das facetas e tudo. Será que no desgaste não vai doer muito aqui este dente? Você está sentindo como? Por exemplo, às vezes a falar com este dente aqui é mais afiado. Às vezes bato com o dente aqui. Aí você sente, mas você sente? Lá em cima, na raiz. Não sei, eu sinto aqui. Sinto uma dente aqui. Você sente que dói nessa região? Aham. Se eu bato assim, você sente que dói? Agora não está a doer. Ou você sente lá em cima, aqui assim, bem no pé da raiz? Não, eu sinto no dente. No dente mesmo? No dente, no dente. Tá. Vamos fazer o seguinte. Pulsando ou está dolorido? Pulsando ou está dolorido? Você sente que parece que tem um coração lá? Não dói nada quando estou assim, normal, sem tocar. Mas se eu, por exemplo, não consigo fechar a boca. Ah, eu não consigo. Não consigo. É uma coisa que querendo ou não, mexeu muito. Porque assim, a desvitalização é aquilo que eu falei. Você tem que tratar a raiz do seu dente. Então, imagina. Fez a abertura, tirou todo o nervo vivo que tinha no seu dente aí e tratou. Às vezes um dente nunca é igual ao outro. Então, às vezes você não sentiu nada nesses três dentes daqui e está sentindo mais nesses daqui. Só que uma coisa que vai passar, porque ele não tem mais nervo. Não há possibilidade de ter ficado lá, o nervo? Não, não. Porque senão você iria sentir como se fosse um coração. Ah, ok. Mesmo assim, sem encostar nele, você iria sentir como se fosse um coração. Porque é um pedacinho do nervo que está lá dentro. Ok. Não está sentindo isso? Então, não. Tranquilo. Não estou sentindo. É uma coisa que ficou um pouco mais dolorida. É igual uma extração. Às vezes você faz uma extração de um dente e não dói tanto igual a outra. Aham. Então isso é normal. Ok. Mas a gente pode fazer o quê? Na próxima semana a gente pode dar uma olhada como está a agenda aqui e a sua agenda. Mas eu acho que quando você está sentindo um pouco dolorido, seria bom a gente jogar para outra semana. Ok. Porque aí a gente ganha um prazo para... Deixar a lista aqui. Exatamente. Porque se eu for desgastar quando você está sentindo um pouco dolorido, vai doer. Com certeza. Então a gente ganhou uma semana para passar essa dor aí sua e na próxima a gente já faz o preparo. Ok. Combinado? Combinado. Tá. Deixa eu ver como que está... Não, tranquilo, tranquilo. Não sou preparada para essas coisas. Nem eu sou. Ah, claro que é. Vocês aí estão tudo. Eu vou dar uma olhada como que está. Você trouxe a pecinha? Uhum. Trouxe. Vou. E eu reparei aqui neste provisório vinha estas ferrinhas? Isso, porque aí como não tem tanta estrutura daquele outro lado... Ok. A gente precisou... Eu precisei colocar uns ferrinhas para dar uma estrutura aí nele. Ok. Para ficar mais firme. Deste lado aqui ele tem umas abinhas. Este provisório eu não tinha. Ok. Aquele vermelhidão ok. Já está sumindo. Vira um pouquinho para cá. Pontinho ok. Você sentia que ele tocava no seu implante? Não, né? Não sentiu que ele empurrou? Que ele estava tocando no seu implante quando você mordia? Não. Porque eu fui muito cuidadoso com ele. Eu não consigo comer com as distantes. Pus provisão. Só para o de trás, né? Não consigo. Primeiro sopra... Dois. 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 Isso é como medo, tá? Com medo. Com o calorírio. Mas não está sentindo nada. Não, não, nada. Ele está com medo, acho. Como as últimas vezes. Hoje não é assim. Quer explicar o que é que aconteceu ontem? Com as mãos. Com as tuas mãos. Estava nervoso. Estava uma garrada com as tuas mãos. Tipo, tirar os anéis. Fiquei com o dedo desinchado. Até agora tão. É. Ontem eu estava pior. Estava tipo, com o dedo a tamanho 3. Tipo, tirar os anéis todos. Não está tudo bem. É amor. Amor é apertar. No duro. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Parece um mudo cantar do dentista. Ai, ai, ai. E a hora de fazer. Para a gente te mostrar. Ele alinhou. Os caninos não estão mais jogados. Para o lado. Está vendo? Ele diminuiu pouca coisa. E aumentou um pouquinho dos centrais. Você vê que ele está comprido. Está largo e comprido. Está proporcional. Por que? Querendo ou não, a gente tem que tampar os espaços que você tem aqui. Entre esses dentes. Ok. Está melhor? Está. Muito. Não está? Ai, eu tenho. Deixa eu mostrar. Eu tenho um museu. O que você acha? Eu gosto. Está pequenininho. É? Não. Você vê uma diferença legal. Em questão de sorriso. Dente de rato. Vai ficar legal. Vai. É um desgaste. Como que eu posso dizer? Um desgaste nem de um milímetro. Aqui na região da frente. Assim, ó. Aqui. E eu vou ter que baixar um pouquinho essa ponta aqui. Mínimo. E esse daqui é a mesma coisa. Eu vou tirar um pouco dessa frente. Está vendo? Você vê que ele é gordinho. Está vendo? Você vê que ele é gordinho. Eu vou deixar ele alinhado. Ele retinho aqui. Esse e esse. E vou tirar essas pontas daqui. Porque essas pontas serão feitas de porcelana. Ok. Mais ou menos isso. Aqui é o seu implante. Ok? Aqui serão os desgastos maiores. Mas você já tem desvitalização. Ok. E eu vou mesmo voltar a comer tranquilo. Tranquilo? Estar a caminhar é a comida. Não é? Eu amo comida. Quem não gosta de comida, né? A gente adora comida. Eu... Pronto. Eu... Comer é dos meus maiores prazeres de sempre. Adoro comer. Com certeza. É a melhor coisa. Vai ser tranquilo, sério. Tranquilo. Bifo. 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 Estou com pressa. Estou a comer. Comer normal. Vida que segue normal. Então tá. Vamos deixar um pré-agendamento para a prova. Sem ser essa semana na outra. Sim. Vamos lá. Mudanças mundiais. Mudanças mundiais. Muito estranho. Mas acho que vai ser para... Estranho não. Eu já tenho os dentes todos lixados. Só posso ir para melhor. Não posso ir para pior. Estranho não. Diferente. Diferente. Muito obrigado. Obrigada. Olá. Tudo bem? Pre-agendamento dele. 10h30. A gente vai te mandar uma mensagem confirmando e dia 24 a gente se encontra aí então. Combinadíssimo. Tchau. Um abraço. Bom trabalho. Tchau. Estranho, bói. Já. Terminou de carregar as pinhas.